A primeira dica que eu falei pra vocês, então, que vocês vão usar, é aquela bolsa do dia a dia. Então, não vem me falar assim, ah, é difícil arrumar a mala de mão. Não é, sabe por quê? Você vai pegar aquela mala que você usa todo santo dia pra ir, tipo, no mercado, você precisa levar. Se o bebê é pequeno, você tem que levar pra qualquer lugar. E aí, você vai acrescentar algumas coisinhas nessa mala, tá bom? E eu vou te contar agora o que você vai acrescentar aqui dentro, mais ou menos pra vocês entenderem. Junto com essa carteira portátil que eu mostrei pra vocês, veio essa bolsinha também. Gente, eu amo bolsinha transparente. Olhem isso quando vocês forem pegar. Porque é muito fácil você olhar e falar assim, ah, eu já sei o que é isso. Se você pegar essa bolsinha aqui, tá vendo? Eu bati o olho aqui, eu já sei que roupa que é. Então, tipo assim, ah, é essa mesmo que eu queria. Agora, se for num negócio meio escuro ou fechado, você vai falar assim, tipo, ah, o que que era lá dentro? Vai ter que abrir tudo. Ou seja, a gente quer facilitar a sua viagem com filhos, né? Independente pra onde que é. Se você for viajar pra casa da sua mãe, você precisa dessas dicas, viu? Não importa pra onde é, né? Então, assim, é fácil de pegar aqui alguma coisa, beleza? E essa daqui, gente, é basicamente a necessaire do dia a dia do Thomas, tá? Gente, eu amo coisas pequenininhas. Isso aqui são, inclusive, amostrinhas grátis que eu ganhei por aí. E o que que eu faço com isso? Eu tenho uma caixinha que eu coloco tudo que é pequenininho que eu ganho. Eu guardo, ou que eu acho, sabe? Às vezes eu vou na farmácia que vende muita coisa pra viagem. Eu guardo tudo ali pra quando chegar o dia da viagem. Eu já sei, né? Tipo assim, já vou lá e já uso aqui. Então, assim, o que que eu tô falando pra vocês aqui? Aqui nessa mala de mão, você precisa ter coisas pra utilizar pelo menos por uns 2, 3 dias, tá? Não vai deixar essa mala super pesada, né? Não sei que você vá de carro, mas assim, tenta aí pensar que aqui você precisa de uma emergência. No caso, tipo assim, da sua mala principal extraviar. E aí eu já tô entrando numa outra dica também. Ou, por exemplo, de você falar assim, a gente vai até, tipo, norte do nosso estado aqui. E a gente não quer chegar num hotel. O primeiro hotel que a gente vai ficar, que a gente vai dormir, tipo, uma noite ou duas noites. Eu não quero pegar e tirar tudo do carro, tipo, aquela mala enorme. Eu só tiro essa mala pequena. Se eu for ficar uma noite num lugar, ou se você tá viajando pra casa de parente mesmo, sabe? Quando a gente vai ao Brasil, a gente fica na casa de cada um, cada hora, uma hora, cada cidade, uma hora. A gente só leva essa mala. E aí eu vou fazendo as minhas reposições da mala grande. Então, não precisa ficar carregando aquela mala enorme, tá? E aí E aí